Algum sinal dela? Você sabe o nome da menina que morreu? Nanda. Fernando é o nome dela. A Michelle acha que o assassino é a loira do banheiro? Ela se matou. E até hoje ela continua por aí, vagando pelos banheiros de todas as escolas. Toda de branco. Assombrando as meninas e seduzindo os garotos. Vocês ouviram isso? O quê? Vocês não podem ficar por aí andando sozinhos, sem um homem. Sabe o que que ia ser bom? A gente ir no culto hoje. Lembra o que a pastora disse? Sangue é vida. Como é que ela é? Cabelo escuro. Olhos negros. Um metro e sessenta. Aproximadamente quinze anos. Eu acho que tem alguém muito perturbado estudando com a gente. Sabe o que o Pedro me disse? Que eu pareço com uma das garotas. Que garota? Uma das mortas. Um prazer deixou. Um prazer deixou. Dia chinhas. Já que a genteам descoidas 담bar ovo a aprender mostrar. Hoje ele vai uns aos garotos. Outro cheio. A CIDADE NO BRASIL